O que está sendo entregue aos mil julgados, renova o propósito que promete-se no dia da tua ordem nação. Queres desempenhar sempre o teu encargo, o fiel cooperador da ordem escopal, afacentando o revoque do Senhor, sob a direção do Espírito Santo. Queres celebrar com devoção e vitalidade os mistérios de Cristo, para louvor e glória de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Queres unir-se cada vez mais ao Cristo sumo eterno sacerdote que sempre é o Pai e o Rolores, e ser com ele consagrado ao Deus para a salvação de todas as pessoas? Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da Palavra, proclamando o Evangelho, ensinando a fé católica, querendo-o com a graça de Deus? Prometo.